E agora nós vamos lá no artesanato, porque a Luciana tá aqui esperando e eu tô doidinha pra aprender, porque eu já tô pensando, nossa, eu tenho umas taças lá em casa e aí eu já tô querendo aprender a fazer. Perfeito, você é muito bem-vinda, viu? Você é muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu gostei. Agradeço muito o convite de vocês, fiquei muito feliz e vamos aprender. Você ficou muito triste que era pra ter feito com você no bloco anterior e eu fui lá com o padre. Imagina, acontece. Eu falei, ela ficou aqui me esperando, mas que bom, ela tá aqui agora e a gente com muito carinho vai aprender a fazer, você é realmente muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, a gente vai aprender a fazer essa taça aqui, eu vou ensinar a fazer esses dois raminhos, mas existem diversas possibilidades, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos pro pessoal ver. Olha o vidro, gente, dela colocar água. Esse aí é meu vidro de colocar água. Ai, que lindo, olha isso. Eu personalizei ele também pra ficar mais especial, mais criativo. E ficou bem criativo, ó. Obrigada. Você gira, 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 gira. Olha quantos tracinhos coloridos que tem. Eu amei, até uma taça assim ficaria bonito. Verdade, né? Fica criativo. Gostei. Bem criativo. Vamos começar? E as taças, elas servem pra várias ocasiões, né? Verdade. Pra deixar os momentos mais... As taças personalizadas deixam os momentos com mais afeto, com mais criatividade, né? Na hora de reunir a família, os amigos. Inclusive, foi a primeira pergunta que eu fiz pra ela. Eu vou colocar assim, que aí o Lê consegue mostrar. Estas duas taças, elas foram presentes para padrinhos. Isso, foi uma encomenda que eu recebi. Eu faço vários produtos sobre encomenda. E pra presentear padrinhos. Muito legal. Então, é uma ótima ideia de presente também, né? Esses padrinhos vão guardar com muito carinho, vão usar com certeza a taça. Com certeza. Mas olha, tem a inicial aqui, né? Aqui a letra B, você tá vendo. E aqui a letra P. Assim fica melhor de ver. Então, você com esse desenho... E é o mesmo desenho que você vai ensinar pra gente, né? Olha aqui. Isso, é parecido. Eles são bem parecidos. Bem parecidos. Acaba não saindo igual porque é feito à mão, né? Mas sai bem parecido. O bom de ser artesanal é isso. Exato. Você tenta fazer igual, fica parecido. Mas é artesanal à mão que fez. E aí, mesmo com as pequenas diferenças, tem a sua beleza. Fica único, né? Fica único. Não tem como. Sim, então vamos lá. Como a gente começa? Limpando a taça pra tirar qualquer empresa que possa ter aí. Às vezes a gordura da mão, né? Qualquer pelinho, a gordura da mão, exatamente. E com álcool. Quem não tiver álcool em casa, ah, eu preciso de álcool, agora eu não tenho. Tem acetona, acetona resolve. Hum, legal. Então, dá pra limpar ou com álcool ou com acetona. Então, é bom usar um paninho que não deixa pelinhos, né? Pra não deixar e atrapalhar na pintura. Então, você higieniza tudo. E aí, a gente vem com tinta que é específica pra vidro, tá? Ah, não é qualquer tinta, não pode tinta acrílica. Tem gente, eu vi fazendo com tinta acrílica, com tinta pra tecido. Não é o recomendado. Porque não dura. Porque não dura. Você vai usar ali em uma ocasião e depois vai acabar perdendo. É tinta pra vidro, você pode lavar. Não é a mesma pra porcelana. Ah, sim, pode usar em porcelana também. Pode usar em porcelana, tá? Pode usar em porcelana, cerâmica, pode usar também. Tá legal. Então, aqui eu vou usar, eu vou fazer um tom usando o azul e o verde. Deixa eu tirar um pouquinho daqui, que aí os meninos conseguem mostrar o que você vai fazer aí, ó. Tá. Então, eu tô usando aqui um azul e um verde. Pra fazer um verde água, um azul piscina, verde água, como vocês preferirem chamar. Desse tom que eu acabei de fazer, eu vou fazer um mais clarinho. Tá vendo que aqui tem um mais escuro e um mais clarinho? Então, eu vou fazer aqui. Como é uma tinta que eu tô criando agora, né, tô misturando, não vai ficar... Gente, ela tá inventando a cor. É, a quantidade, não vai ficar exatamente no mesmo tom. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas qual, que cor é essa? Essa é a cor, é a mistura. É. Então, é bom quando vai fazer um conjunto, por exemplo, fazer de uma vez, né? Fazer de uma vez pra as cores ficarem iguais. Ficarem iguais. Exato. Esse segundo aqui que eu separei, eu vou colocar um pouquinho de branco. Ah, pra ficar mais clarinho. Pra ficar mais clarinho, exato. Vou limpar aqui meu pincel e vou pegar outro. E toda essa tinta que você tá usando pra vidro, ela é solúvel em água, então? Isso, ela é solúvel em água. Porque eu vi que você colocou em água ali, não? Exato. E às vezes eu até misturo um pouquinho de água aqui pra ficar mais fluido na hora de passar na taça. Ó, eu vi que ficou muito verde, eu vou acrescentar um pouquinho. Eu faço bem livre assim, sabia? Eu não tenho muito... Você não se preocupa muito? Não me preocupo muito, não. A não ser que seja um conjunto, aí sim você faz um pouco mais... Isso. Pra poder ficar mais igualzinho. Exato. O que te fez fazer um artesanato tão diferente como esse? Porque existem muitas técnicas e essas técnicas, elas... Cada professor tem aí uma dica diferente, mas elas se repetem. Por exemplo, a decupagem no MDF, o bordado. Então, cada um tem aí, você de casa que faz artesanato sabe disso. Mas esse aqui é um artesanato bem diferente, essa personalização é algo diferente. A gente traz até como uma ideia pra você, de qualquer lugar do Brasil, poder fazer aí também. Porque não é só a gente tá aqui fazendo em taça, mas a pessoa pode fazer em qualquer outro vidro. Qualquer outro vidro. Eu fiz numa caneca, por exemplo, aqui, ó. Ai, que gentinha. Fiz numa canequinha. Coloca, pode colocar ali, ele vai colocar. Olha isso. Consegue aparecer aí, Lê? Eu tomo o meu café aí quase todo dia. Vou pôr assim, ó. Vou pôr assim, só pra fazer fundo aqui, ó. Pra você ver. Senão não ia ver, ó. Você toma seu café aqui. Olha que coisa mais linda. Ó, olha isso. Ah, que lindo. Aqui, ó. Olha isso. Ah, agora dá pra ver melhor ainda, né, Lê? Olha aí. Gostei demais. Gostou. E é com essa mesma técnica? Exato, com a mesma técnica de pintura. Ah, que legal. E o vidro. Ou seja, o que você tá fazendo agora é só a dica pra pessoa preparar. Exato. Então, tinta preparada agora é uma parte que, pra uns, é terrível, pra outros é super simples. Porque tem gente que, às vezes, se prende a querer fazer um negócio perfeito, sem erro nenhum. Mas dá pra limpar, se borrar, dá pra limpar. A gente vem com álcool, com paninho, dá pra resolver. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. O bom é você se permitir fazer livremente, sabe? E se errar, tem como resolver. Então, pode errar à vontade. Oba! Exatamente. Então, a gente começa aqui, ó. Eu vou fazer um traço bem fininho. Tem que tomar cuidado pra não acumular a tinta no pincel. Então, dá uma limpadinha. Pra não borrar. Exato. Vem aqui, fazendo o traço. Vou pôr mais pra cá. Aí, aqui, Rita, eu vou fazer só uma parte da taça, pro pessoal conseguir ver como é que faz. Depois, a gente mostra ela pronta ali. A Elaine Uric, lá de Panambi, no Rio Grande do Sul, colocou assim, parabéns para a artesã. Eu tenho essa caneca, eu vou copiar. Que legal! Lembrando que ela está usando uma tinta especial, que é a tinta... Essa é a de vidro. De vidro, pra pintura em vidro. Isso, que também serve pra cerâmica, pra porcelana. E depois, Rita, eu vou explicar como que faz a queima da taça. Ah, isso é importante pra poder fixar, né? Que é pra poder fixar, exatamente. Pra pintura que a gente fez durar muito tempo. Porque se não, o que que acontece se você não fizer a queima? Essa tinta, ela vira, quando não faz a queima, depois que ela seca, ela vira tipo uma borrachinha. E aí você consegue tirar ela. Então, você vai botar na água, você vai conseguir tirar ela inteira, assim. Porque ela sai tipo uma borrachinha na mão. Ah, entendi. Ela vai descolar. Ela vai descolar, exatamente. Olha. Ela vai descolar. Olha, o pincel, esse é o liner, né? Eu gosto de um pincel bem fininho. Pincel bem fininho. É o liner, é aquele fininho, bem fininho, mas que é mais comprido. Exato. Pra que você possa fazer esse movimento das folhas. Então, eu fiz um raminho aqui, agora eu vou fazer um outro raminho, igual esse aqui, assim. Pro outro lado, né? Esse aqui eu comecei de baixo, o outro eu vou começar de cima, pra dar um movimento na taça também. Entendi. E o legal é que a gente tá conseguindo. Pode apoiar, se você quiser. Porque assim eu sei que não treme, né? É, mas às vezes eu fico com medo de apoiar e borrar tudo. Ah, entendi. Entendi. Você tá fazendo com a cor mais clara agora? Com a cor mais escura agora. Ah, com a cor mais escura. É, depois eu vou vir com a cor mais clara e fazer outro tipo de raminho. Ah, tá. É que quando você passou ficou clarinho, mas é porque ficou uma camada fina, né? É. E essas tintas se misturam, né? Além de elas serem solúveis em água, elas se misturam. Então, você comprando as cores primárias, por exemplo, você tem uma infinitude de possibilidades. Não, e o legal é que elas são miscíveis, né? Então, você consegue misturar as tintas e elas formam uma nova cor. Exato. Olha que gracinha. A Jane Freitas, ela é uma apaixonada por artesanato. Faz artesanato que é uma graça. Ela é multitécnicas, né, Jane? Ela faz um monte de coisa. E a Jane colocou assim, adoro esta técnica, faço muito em vidros e pratos. E ela colocou parabéns, lindas as suas peças. Muito obrigada. Olha que legal. É uma terapia pra mim, viu? É uma terapia. Eu gosto muito. Demais. Muito legal. A Yara Oliveira colocou assim, é linda mesmo essa caneca. Muito obrigada. Que gracinha. A Magda Salustiano colocou boa tarde aqui pra nós e a gente, com certeza, todos nós estamos tendo aí uma boa tarde. Espero que você também, viu, Magda? Quem mais tá aqui com a gente? A Bernadette Amada. Quaresma vivida assim, com leveza, fé e renovação. Legal, quando a gente tava lá conversando com o Padre Jonas, né? A Elaine mandou um abraço, desejou aqui a todos um programa maravilhoso. Sibeli Campos, lá de Porto Feliz. Acertei! A Sibeli Campos, às vezes eu esqueço a cidade de vocês, mas uma hora funciona. Tem essa caixinha aqui, uma caixinha de surpresas, né? Agora você tá fazendo de baixo pra cima com a clarinha. Isso, com a clarinha. Gente, ela tá fazendo agora... Lembra aquela cor que ela misturou, colocou um pouquinho de branco? É. Ficou lindo. Ai, é uma das minhas cores preferidas. Amo. Esse é quase o Tiffany. Isso, é um pouquinho mais azulado que o Tiffany, né? Na verdade, não. Tá bem Tiffany. Cada luz parece uma coisa, né? Tá bem Tiffany. Olha, se você mantiver esse movimento que você tá fazendo agora, nessa posição aí, a gente consegue mostrar de pertinho pra quem... Assim? Não onde você tava aqui embaixo. Ah, sim. Porque aí o câmera consegue fazer aí a... O movimento, né? É, trazer de pertinho pro pessoal ver aí o que você está fazendo. Lindíssimo. Qual foi a coisa mais diferente que você fez com essa técnica? Com essa técnica? Mais diferente? Assim, você fez taças... Sabia que eu acho que a coisa mais diferente foi esse potinho? Foi o potinho de vidro? Foi, porque foi tão espontâneo, assim, foi tão... Ai, deu vontade de fazer, vou fazer. E ele já tá fazendo coloridinho ali, tá dando pra ver melhor ainda os tracinhos. Aham. Ah lá, olha. Por causa disso, você jogou o pincel lá dentro, olha lá. Ah. Eu tô com uma encomenda pra fazer taças de beijinhos, vários beijinhos. Que legal. Achei tão diferente. Muito legal, né? Isso é diferente. Eu tô perguntando isso porque isso são ideias. O programa Mulher.com, ele traz muitas ideias criativas pra você. Como disse a Elaine, ela gostou tanto das suas margaridinhas que ela vai fazer igual. Recomendo. Mas é legal você despertar a criatividade e começar a criar outras peças. Exato. Nós temos uma taça que nós vamos mostrar, tá bem ali do lado do ler, uma verdinha com esses cachinhos de frutinhas. Mas tá, mostra bem de pertinho. Isso, mostra de pertinho. Gente, tá muito legal. Ficou linda. É a mesma técnica. É a mesma técnica. Com o mesmo pincel. Exato. Só mudou a cor da tinta e a proposta. Exato. E essas bolinhas das frutinhas, acredita que eu fiz com um palito de dente? Sério? Sério. Então você pode usar várias ferramentas ao seu favor. Queria mostrar aqui pro pessoal que quando erra, dá pra consertar, né? Então, ó, acabei de errar aqui, dei uma erradinha e eu vou limpar com cotonete e álcool. Então eu vou dar uma esprezada aqui de álcool e... Você consegue manter a taça paradinha embaixo? Sim. Isso. Consigo? Então, ó, dei uma borradinha aqui, vou arrumar. Tem solução pra tudo. E aí vou vir aqui com o pincel de novo, preencher esse espaço aqui que foi borrado. Que deu uma esbarradinha. Isso, eu esbarrei a mão na hora que eu tava fazendo a parte de baixo. Ou seja, enquanto não queima, tudo tem possibilidade de arrumar. Gente, ela limpou com álcool e cotonete. Exatamente. Bom, terminamos, fizemos a taça do jeito que a gente queria. É, aqui faria só mais um raminho. Pode fazer. Não, acho que vai... Você acha? Não, mas se você quiser fazer, dá tempo. Você que sabe. Acho que tá bom. Tá bom. É, porque eu ainda vou explicar a parte do forno, acho importante o pessoal saber. Então, vamos explicar a parte do forno. Então, essa taça que ela fez... Ela já foi no forno. Essa aqui já foi no forno. Isso, essa taça aqui, ela já está 100% própria pra uso. Tá. E o que a gente vai fazer? Terminou aqui de fazer a sua pintura, a gente vai esperar 24 horas pra poder secar. Então, deixa ela paradinha no vento, assim, no seu quarto, onde você quiser. No lugar arejado. No lugar arejado, porque essa tinta tem um cheirinho um pouquinho forte, então é melhor no lugar arejado. Certo. Deixou 24 horas secando, a gente vai vir com uma forma. Uma forma comum, no forno de casa mesmo. Tá. E coloca aqui. Não precisa colocar água, não precisa forrar, nem nada. Só colocar a sua taça na forma. Pode colocar mais de uma de uma vez. Se for aquela assadeira grande também. Melhor ainda, né? Ai, fiz um kit de seis taças pro jantar da minha filha, que eu quero fazer uma mesa posta linda. Dá pra queimar seis de uma vez. Então, coloca todas as taças. E aí você tem que pensar assim, não pode ter choque térmico pra não quebrar o vidro. Ah, não quebrar o vidro. Então, não precisa pré-aquecer. Igual quando a gente vai fazer um bolo, a gente pré-aquece, né? É verdade. Não precisa. Não precisa. É só colocar, ligar no 150 de graus. Ou seja, no forno baixíssimo. Bem baixinho, 150 graus. E deixa lá por 30 minutos. Então, lembra, 150 graus, 30 minutos. E depois você desliga e deixa uns 15 minutos ali esfriando pra você não tirar quente e acontecer o choque. Mas pode deixar no forno esfriar sozinho? Pode, pode. É até melhor, mais seguro? Eu prefiro. Pra quem vai fazer pela primeira vez? Sim, deu uns 30 minutos, desliga e deixa lá. Esquece. Vai ver amanhã, pronto? Vai ver amanhã. É, uns 15, 20 minutos, ele dá uma esfriada. Mas se quiser deixar lá pra garantir, pode deixar. Tem algumas situações que a pessoa, por exemplo, tem um forno que o mínimo dela é 160, 180. Aí tem algumas pessoas que sugerem assim, ah, coloca uma colher de pau na porta do forno. Isso resolve pro vidro também? Olha, eu não sei te dizer, eu, Luciana, não arriscaria. Não, não arriscaria. Porque imagina se quebra uma taça dessa no forno pra limpar o trabalho que eu sei. Então, eu não arriscaria não. Pediria o forno emprestado de alguém, da vizinha, aí posso colocar uma tacinha e aí te dou uma de presente. Olha, então vamos recapitular. Terminou de pintar do jeito que você quer, tá feliz, tá lindo, põe pra secar por 24 horas em lugar arejado. Tô falando certo? Perfeito. Aí depois desse tempo, você liga o forno, liga o forno não, põe as taças todas numa assadeira, coloca no forno, liga o forno em 150 graus e deixa por 30 minutos. Falei certinho? Perfeito. Olha, eu acho que eu já aprendi. Já dá pra fazer a sua. Já dá pra fazer, acho que eu vou fazer tudo com o nome. É. Porque com o nome, eu vi essas iniciais aqui, eu achei muito legal. Quer dizer, eu posso fazer as folhinhas ou outra coisa, que você usou o dourado, né? A gente tá vendo o dourado aqui com a proposta do azul e com a letra. Então, a letra é legal porque também não mistura. Isso, fica personalizado de cada um. E uma dica que dá pra fazer também pra quem quer fazer letra, que é um pouco mais difícil, é colocar um papelzinho aqui atrás da taça, aproveitar que é um vidro transparente e conseguir ver, né? Então, você desenha o que você quer, coloca aqui atrás, prende com fita e aí você consegue ter um guia, né? Do que você quer desenhar, seja uma letra, seja uma flor diferente. Então, tem essa técnica também. E olha, se vocês acham que é só isso que ela faz, não. Nós temos uma mandala linda que foi pintada por ela ali num equilíbrio de cores maravilhosos. Tem outra ali, o que a vida quer da gente é coragem. E o padre Jonas Cristal falou sobre isso hoje, né? O que a vida quer da gente é coragem. E até parede você pinta? Até parede eu faço. Até parede? Sim, eu adoro, adoro. Já fiz parede de restaurante, de estúdio de pilates, de vários lugares. Gente, olha, essa menina é prendada, gostei disso. Obrigada. E fica aqui a ideia. Olha, inclusive nós estamos mostrando uma das paredes que ela fez, ela tirou a foto dela aí, ficou lindo demais. E a gente vai disponibilizar as redes sociais da Luciana pra que você possa entrar, ver os trabalhos dela. E quem sabe, se inspirar também, porque o mais importante é a gente entender que aqui a mulher é só o ponto de partida. O restante é o dom que Deus te deu, a criatividade que tá latejando dentro de você e você não põe pra fora. Olha quanta coisa dá pra você fazer. Então, vamos aí aproveitar essas ideias pra você fazer. Vai lá nas redes sociais dela e faça isso. A Rita Maria Zane fez uma pergunta aqui. Pode usar qualquer vidro por causa do forno? Então, eu já vi gente fazendo até com caça de cristal. Eu já vi gente que fez. Mas eu ainda não arrisco justamente pelo perigo de quebrar no forno, ter que fazer uma limpeza geral. Eu acho perigoso. A gente coloca comida ali, eu acho perigoso. Eu gosto de usar um vidro resistente. Tem algumas taças que tem vidro temperado, é melhor ainda vidro temperado, mas um vidro de boa qualidade, resistente, uma taça mais grossinha, eu geralmente opto por essas que são mais grossinhas, já é o suficiente. Tem mais uma pergunta que a Eluísa Gonçalves está elogiando. Muito linda as suas taças, parabéns. E ela colocou, as taças são de cristal ou de vidro que pode ir ao forno? Quer dizer, já respondeu a... Essas são de vidro. Essas são de vidro, já respondeu também pra Rita Maria, minha xará, a Zane. A Jane Freitas colocou, além da criatividade, a peça é utilizável só dia a dia depois de queimado. Então, não adianta querer pintar e já usar. Tem que ter a paciência de esperar 24 horas pra secar e depois das 24 horas, mais meia hora de forno baixo, que ia a 150 graus. Perfeito. Então, aí dá pra lavar. Aí dá pra lavar. Não com o bucha do lado verde. Eu ia falar exatamente isso sobre os cuidados, eu ia falar exatamente isso, a gente leu a mente. Eu sempre fiz uma peça, eu tomo um cuidado e lavo com o lado amarelinho. Tem que tomar um cuidado, porque foi algo feito à mão, né? Com muito carinho, a gente quer que dure. Então, sempre lavar com o lado mais macio da esponja. Não, essa é a que já foi no forno. Eu ia borrar tudo, né? É, sempre lavar com o lado mais macio da esponja e não ir na máquina de lavar. Na máquina de louça, né? Lava louça. Com água quente. Gente... Porque é um jato, né? Você conheceu aqui o trabalho da Luciana Vivas, que fez taças personalizadas. Um beijo grande pra você. Amanhã eu te espero pra gente fazer o sorteio. E aí eu vou ler o nome da Maria Rosa Pereira, da Maria Pereira Passos e da Ana Raimunda Coelho. Mas aí eu leio com calma. Beijo, gente! Tchau, tchau!